Regna Cidade Ando meio cansado Por várias vezes barrado no baile Acredito em tudo aquilo que faço E persisto em tudo aquilo que faço Acredito naquele vivendo espaço Ainda ouvi no condomínio que moro Uma senhora quando me avistou Apertou a bolsa Ela escondeu sua bolsa Apertou a bolsa A branca segurou o lábaco Uma doença da sociedade Uma doença talvez incurável Se esse é esse cidadão Pegue Ei, ei, ei Tudo isso Você aí O que acha Tudo isso Todo tempo Todo tempo Eles dizem É só para gente bonita Nas filas dos hospitais Com o INSS E nos vamos Eles dizem É só para gente bonita Como é que é São Félix Cachoeira Salvador Reira de Santana Mil recôrfos pro todo Esse é esse cidadão Uma doença da sociedade Não, 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 não Uma doença talvez incurável E você aí Como passa Você aí O que acha E você aí Como passa Você aí O que acha Jesus Todo tempo Todo tempo Eles dizem É só para gente bonita Todos barrados no baile Acredito Em tudo aquilo que faço E persisto Em tudo aquilo que faço Acredito Naquele que vem do espaço Aí galera Vamos fazer Vamos fazer um corredor Para que o ônibus possa passar Vamos fazer um corredor Para que o ônibus possa passar Um corredor Isso é reggae Mostraremos então Que nós também somos educados E podemos simplesmente negociar E agora mesmo Vamos negociar um espaço Para que o ônibus possa passar Quê? Oh 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 Swing no copo Brother É sim A mente vazia Brother Não Não Não, swing no copo, brother, sim A mente vazia, brother, não Olha a consciência, brother, caro irmão E veja o resgate dessa identidade Cuidado com os escribas, brother, caro irmão Reparem que o fermento leveza e cresce o bão Tance, porém não se corrompa Tance, contudo não se pega Não se adutere jamais Olha a revisão da história Não se adutere jamais Recuperação da memorial Swing no copo, brother, sim A mente vazia, brother, não Swing no copo, brother, sim A mente vazia, brother, não Se a porta é larga, brother, caro irmão Larga é o caminho que leva à perdição Porém a porta é estreita, brother, caro irmão Esse é o caminho que leva à salvação Por isso dance Porém não se corrompa Por isso dance Contudo não se perca Não se adutere jamais Olha a revisão da história Não se adutere jamais Recuperação da memorial Swing no copo, brother, sim Swing no copo, brother, sim A mente vazia, brother, não Swing no copo, brother, sim A mente vazia, brother, não Se a porta é larga, brother, caro irmão Larga é o caminho que leva à perdição Porém a porta é estreita, brother, caro irmão Esse é o caminho que leva à salvação Por isso dance Porém não se corrompa Por isso dance Contudo não se perca Não se adutere jamais Olha a revisão da história Não se adutere jamais Recuperação da memorial A nossa musicalidade não recolta Deslizando livremente Dos trinta Da resistência ativa Em plena cidade de São Pedro E o convite está renovado Desde agora Para o ano O reggae é aqui Fazenda livre Aqui no morro falta de tudo, aqui nós estamos longe de tudo, mas eles prometem, a educação, eles prometem, cuidar da saúde, eles prometem, só prometem. Pra nos socorrer, ninguém quer subir, de pleito em pleito estão sempre aqui, fazendo promessas, e o que vão nos dizer, são mentiras, e o que vão nos prometer, são mentiras. E o que vão fazer, tudo acontecer, é mentira. Vá com tua política, para outro lugar, leve esperança, para outro lugar, mude tua história, em outro lugar, e agora saia. O morro não suporta mais, saia, 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 e pode muito bem viver, sem tuas brigadas, agora saia. E quanto há tempo, agora saia, 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 saia correndo. Podemos ir, já está campeão. Podemos ir. Podemos ir. Sem purora. Stay. Antes. E o morro, não sua pode ir. Mais. Foi! Mais. 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 É mentira Vá com tua política Para outro lugar Leve esperança Para outro lugar Conte tua história Em outro lugar E agora saia O morro não suporta mais Saia, saia, saia E pode muito bem viver Sem suas migalhas Agora saia Enquanto há tempo Agora saia, saia, saia Saia correndo Vá-se 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 Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, ajude Senão a gente acaba perdendo o que já conquistou A gente acaba perdendo o que já conquistou Como é que é, São Pedro? Vamos O caminhão já pode ir andando Vai andando, meu irmão, vai levando Que a vida A luta não acabou E nem acabará Só com a liberdade Só com a liberdade Oh, my, oh, yeah, yeah, yeah Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, ajude Senão a gente acaba perdendo o que já conquistou Yeah A gente acaba perdendo o que já conquistou Vamos, levante, lute Vamos, levante, ajude Vamos, levante, grite Vamos, levante, agora Que a vida não parou A vida não para aqui A luta não acabou E nem acabará Só com a liberdade Ai, ah, yeah Só com a liberdade Ai, ah, ah Liberdade Liberdade Tem um povo clama Lili Dona Lili Liberdade Liberdade Tem um povo clama Lili Dona Lili Oh E aqui vamos nós na resistência Tudo hoje é nosso Tudo hoje é por conta É por nossa conta É nós que pedimos nossas palavras É nós que mandamos a regra E hoje nós queremos ser felizes Hoje nós queremos o reggae O reggae nosso de cada dia Hoje nós queremos conscientização total Plena Consciência plena Reggae na cidade Yeah Yeah Reste a mão, bairro brincha Are you ready? Are you ready, bro? Yeah Oh, now, 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 now Oh, now, 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 now Babilão Vampire Sistema da Babilônia Vampire Que nos suga, nos suga Até a última gota Babilão Vampire O Ienal, Babilão Vampire Moro na Babilônia Mas não sou daqui Vivo na Babilônia Mas não sou daqui Não dobro meus joelhos Diante de imagens Não sigo seus conselhos Nem meu Deus é estrangeiro Não creio que eles possam me ajudar Não creio que eles possam me salvar Um dia encontrei um certo senhor Que muito me falou Tantas coisas me ensinou Não matai, filho Não roubai, filho Não ponteina, filho Não julgai O Ienal É Babilô Vampire O Ienal É Babilô Vampire Moro na Babilônia Mas não sou daqui Vivo na Babilônia Mas não sou daqui Mesmo que Eu venha aparecer Mesmo que Pareça ser assim Mesmo assim Não vá se confundir Jesus é luz É luz É luz É luz Oh não Jesus é luz É luz É luz É luz É luz É luz Moro na Babilônia Moro na Babilônia Mas não sou daqui Vivo na Babilônia Mas não sou daqui Mesmo que Eu venha aparecer Mesmo que Pareça ser assim Mesmo assim Não vá se confundir Eu não sou Não, 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 não sou Não sou da Babilônia Não, droga Iê, 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 iê Eu não sou Não, 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 não sou Não sou da Babilônia Não, droga Iê, 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 iê Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Somos a voz da libertação Vamos à luta, avante S.R. Droid Avante, vamos Por uma África livre Por uma África liberta Por uma África unida Sim, e todo o apoio a Nelson Mandela Tchau, tchau. Somos a luta, avante Então se somos a voz, lutaremos sempre juntos Sugar dance Todos juntos E juntos, e juntos seremos imbatíveis Olha a violência, olha a violência, hein É, vamos ter que chamar a polícia aqui pra acalmar Cadê a polícia pra acalmar a polícia O reggae não tem isso, hein Vamos deixar de violência aqui, hein E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aquele mesmo Senhor Que tantas vezes falei Ele sempre estará aqui Ele sempre estará comigo Olha minha querida Não tenha medo Olha minha querida Não tenha medo Se por acaso Um sistema Quiser tirar minha vida Talvez até possa conseguir Porém Minha alma Nunca Porém Minha alma Nunca Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Toda brutalidade Vira Brutalite A brutalidade Vira Toda brutalidade Vira 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 Minha vida Talvez até possa conseguir Porém, minha alma nunca Porém, minha alma nunca Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Toda a brutalidade Brutalite A brutalidade virá Toda a brutalidade virá Brutalite A brutalidade virá Virá Eu tô com fogo Eu tô com fogo Eu tô com fogo Eu ponho fogo na Babilônia Eu tô com fogo Eu tô com fogo Eu tô com fogo Eu ponho fogo na Babilônia Notar o fogo Shut the fuck up Bam big dip Notar o fogo Notar o fogo Hotar o fogo Hotar o fogo chtadabub Notar o fogo Notar o fogo quit wave Notar o fogo Ianlar wish Hotar o fogo Rotta坐 mar Depois o fogo não vai ficar aqui Rayana 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 Cabelinho Gravações Bom sucesso Em primeiro lugar A minha vida A minha vida Eu amo Eu amo a minha vida É a minha vida sim No campo de batalha cheira a morte Cheira a morte Cheira a morte Alguém vencerá Alguém vencerá Alguém morrerá Cheira a morte 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 Nada 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 Música DZN Nunca mais iremos a guerra alguma Gera a morte, gera a morte No campo de batalha a morte é mais forte No campo de batalha a morte é mais forte E a família te espera Toda a família desespera Lágrimas nos olhos, tristeza na face O peito apertado, pois sabe, pois sabe E alguém vencerá, alguém vencerá Alguém morrerá em final da ano Crença, 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 crença E um rastamã 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 Eles continuam promovendo a guerra Eles continuam destruindo a terra Eles continuam promovendo a guerra Eles continuam assustando a terra Terra, terra, terra Em cada rosto, desespero Em ver a tristeza se espalhar Saudade em cada lar Em cada rosto, desespero Em ver o sangue derramar Lágrimas em cada olhar Fundindo a cuca das pessoas Fundindo a cuca das pessoas Que não tem nada a ver 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 Não, 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 não Não tem nada a ver Não, não, não tem nada a ver S.R. Broide Em cada rosto o desespero Em ver a tristeza se espalhar Saudade em cada lar Em cada rosto o desespero Em ver o sangue derramar Lágrimas em cada olhar Sacrificando as pessoas Sacrificando as pessoas Que não tem nada a ver Que não tem nada a ver Que não tem nada a ver Não, 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 não tem nada a ver Não, não, não tem nada a ver Não, não, não tem nada a ver Essa é das antigas Vem com essa malandrinha toda Come on, baby Há muito Cabelinho Gravações O sucesso em primeiro lugar Tudo é amor Não esperava Que um dia Viesse Ser feliz assim E nem sonhava Que um dia Você viesse Me querer assim Pois não havia Chance alguma De um dia Você ser minha Malandrinha Estou na tua Estás na minha Malandrinha 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 Estou na tua Estás na minha Malandrinha Demorou Mas chegou E minha vida Se transformou Todo tormento Já passou Em minha vida Tudo é amor Não esperava que um dia Viesse ser feliz assim E nem sonhava que um dia Você viesse me querer assim Pois não havia chance alguma De um dia você ser minha Música Reggae music Sempre foi você meu grande amor Amor, amor, meu amor Sempre foi você meu grande amor Meu amor, meu amor DZN Music Bass, o moral dos paredões Definitivamente, definitivamente Gomes e family, 24 de junho Todo ano ontem Definitivamente, definitivamente É que sou vamos e abona com de raza Rasta, mano Definitivo 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 Já, já Definitivo Tem fim Tem fim Tem fim Tem fim Tem fim Já S.E.A. 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 E.A. S.E.A. 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 Vou tomar segurança nas vias públicas E tem medo com a polícia, vou te impedir Mas vezes a polícia entra no jogo A gente precisa de um super-homem Que faça a mudança imediata Pois tem medo com a polícia, corre e destruir Certas manobras organizadas É tanta violência na cidade Brother, é tanta criminalidade É tanta violência na cidade Brother, é tanta criminalidade A lua não é mais dos namorados Os velhos já não curtem mais as prasas E quem se aventura pode ser a última E quem se habilita pode ser o fim A gente precisa de um super-homem Que faça a mudança imediata Já, tchau, 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 tchau Não, tudo um dia vai passar Sempre, tudo um dia vai mudar Vai mudar, eu sei Vai mudar, eu sei que vai É tanta violência na cidade Bro, é tanta criminalidade É tanta violência na cidade Bro, é tanta criminalidade A lua não é mais dos namorados Os velhos já não cumprem mais as praças E quem se aventura pode ser a última E quem se habilita pode ser o fim A gente precisa de um super homem Que faça a mudança imediata Já, 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 já Você tem uma polícia Pode destruir certas manobras organizadas Não, tudo um dia vai passar Sei que tudo um dia vai mudar Vai mudar, eu sei que vai Vai mudar, eu sei que vai O que vai mudar, eu sei Oh, na, na, na Oh, na, na, na Oh, na, na, na O que vai mudar, eu sei que vai Amorados, perseguidos, os encarcerados A ouro desses anos todos que nós estamos no Brasil Temos nos alimentados das migalhas que caem das mesas dos poderosos Oi, então, das bons satisfamias Oh, tchau Oh, tchau Oh, tchau Quanto Deus não vem Quanto Deus não chega E quanto Deus não vem E quanto Deus não chega Chora, mamãe África Chora, mamãe África Mr. John 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 Shawta mamãe Shawta mamãe Enquanto Deus não vem Enquanto Deus não chega Enquanto Deus não vem Enquanto Deus não chega Chora, mamãe Afegar Chora, mamãe Afegar Misty John Oh, 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 John Misty John Oh, 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 John Oh, John Oh, John Oh, John Oh, John, John Oh, John Oh, John Oh, John Oh, John, John John, love John, love Mais uma vez agradeço O presente de vocês todos Que já nos acompanham Ao longo desses anos Nessa puxada regra Nesse arrastão Conscientizado A nossa música É plena A nossa música tem um objetivo Não somente de exercer a dança Mas a nossa música principalmente É que atingir a mente das pessoas Ou acordá-las Para que ela possa refletir O seu dia O seu ano O seu Aquilo que está Ao seu redor Os acontecimentos O sistema A ciência Que quer Que veio nos levar Para tão de longe Tão longe Tão distante Do nosso poderoso Pai e Deus A ciência trabalha Contra nosso Deus Ela quer nos induzir Que Deus não existe Mas Deus existe É poderoso e forte Para cuidar de nós Tchau Até para o ano A banda com de raça Tem escuro e dos teclados Tune na guitarra Henrique no órgão Osvaldo no batom pra baixo Baldi a autarquia na bateria E nós ainda temos Junho no trompeço Que dei no sax tenor Junha no sax alto Até para o ano Se Deus assim nos permitir Até lá galera E Jeremias come no vocal Vai 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 Jeremias come no vocal 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal